Estamos no exercício 32. Quais são as soluções da equação 1 mais 1 sobre x² igual a 3 sobre x? No início, a equação parece assustadora. Tem este x no denominador e x² também no denominador. Mas acho que podemos simplificá-la, se conseguirmos tirar o x² do denominador. E a maneira mais fácil de o fazer é multiplicar tudo isto por x². Estamos, naturalmente, a assumir que x é diferente de zero. Vamos, então, multiplicar ambos os lados da equação por x². Isso dá x² vezes 1, que é x². x² vezes 1 sobre x² dá simplesmente 1. E, por fim, x² vezes 3 sobre x é 3x² sobre x. x² dividido por x é x, portanto, isto dá 3x. Se subtrairmos 3x a ambos os lados, dá x² menos 3x mais 1 igual a zero. E ficamos com uma equação quadrática. Não me parece que possamos fatorizar. Deixem cá ver. Dois números cujo produto seja 1 e cuja soma seja menos 3. Não é capaz de ser um número imaginário. Talvez não seja imaginário, mas é certamente um número estranho. Vamos, mas é usar a fórmula resolvente. Em caso de dúvida, usamos a fórmula resolvente. Menos b, isto é b, b este menos 3, b este menos 3, então menos b é 3. Mais ou menos a raiz quadrada de b², menos 3² é 9, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que também é 1. E isso fica menos 4. Tudo isso sobre 2a. a é 1, por isso fica sobre 2. Isto é igual a 3 meios, mais ou menos a raiz quadrada de 5 sobre 2. Separei-os porque olhei para as opções e parece-me que também fizeram assim. Podemos dizer que é 3 meios mais raiz quadrada de 5 sobre 2 ou 3 meios menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Fiz isto assim porque me parece que é assim que está no enunciado. E esta é a opção. Ah, passemos ao próximo exercício. 33. Em relação a este, parece-me boa ideia copiar e colar o exercício. A ver se consigo. Muito bem. Há dois números com as seguintes propriedades. Vou escrever as propriedades ou copiá-las e colá-las. Já copiei. Agora vou colar aqui. Pronto, já colei. Muito bem. Vamos lá. Há dois números com as seguintes propriedades. O segundo número é 3 unidades maior do que o primeiro. Vamos escolher a variável S para designar o segundo número e P para designar o primeiro. O segundo número é 3 unidades maior do que o primeiro. O segundo número é igual ao primeiro número mais 3. Isto é o que nos diz a afirmação 1. Depois temos o produto dos dois números é 9 unidades maior do que a sua soma. Então, o produto dos dois números, S vezes P, é igual a mais 9, 9 mais a soma, mais S mais P. Vejamos. Temos duas equações com duas incógnitas. É não linear. Porque temos uma multiplicação das duas variáveis. Mas acho que vamos conseguir resolvê-la de uma forma ou de outra. Vejamos. Temos o valor de S, portanto, vamos introduzir isso nesta equação. S é igual a P mais 3. Portanto, se substituirmos estes S, ficamos com P mais 3 vezes P é igual a 9, mais P mais 3, em vez de S. P mais 3, mais P. Vamos lá ver se dá para simplificar isto. P vezes P é P ao quadrado, mais 3P é igual a 9 mais 3 é 12, mais 2P. Vejamos. Se subtrairmos 2P a ambos os lados, dá P ao quadrado mais P é igual a 12. Subtraímos 12 e dá P ao quadrado mais P menos 12 é igual a zero. E parece-me que podemos fatorizar esta equação. Não precisamos da fórmula resolvente. Vejamos. P mais 4 vezes P menos 3. Porque quando os multiplicamos dá menos 12. Quando os somamos dá 1. Isto é igual a zero. Para que isto seja verdade, um destes fatores, ou ambos, tem de ser igual a zero. Se P mais 4 for igual a zero, significa que P pode ser menos 4. Se P menos 3 for igual a zero, significa que P pode ser 3. Então, P pode ser menos 4 ou 3. S é igual a P mais 3. Se P for menos 4, quanto é S? S é menos 4 mais 3. S é igual a menos 1. Se P for igual a 3, S será igual a 6. Vejamos se temos alguma destas combinações. Menos 4 menos 1 é a opção B. Excelente. Muito bem. Vamos ao exercício 34. Exercício 34. Vejamos. Talvez seja melhor copiar e colar este problema, para que possam ver como o abordo. Já copiei. Agora vou pôr o cursor aqui. Ok. A Joana está a resolver a equação x ao quadrado menos 8x é igual a 9. Completando o quadrado. Que número deve ser adicionado a ambos os lados da equação? Para completar o quadrado. x ao quadrado menos 8x é igual a 9. Deixei aqui um espaço de propósito. Quando completamos o quadrado, tentamos transformar o lado esquerdo da equação num quadrado perfeito. Para ser um quadrado perfeito, temos de ter dois números. Na verdade, são um só número. Que quando adicionados dá menos 8. E quando elevados ao quadrado dá outra coisa. Quanto é metade menos 8? Metade menos 8 é menos 4. E menos 4 ao quadrado é 16. Adicionamos 16 a ambos os lados. E porquê que isto deu? Agora temos um quadrado perfeito. Isto é, x menos 4 ao quadrado é igual a 9 mais 16. 25. Nem nos é pedido que resolvamos. Só nos perguntam que número tínhamos de adicionar. É 16. Opção D. Lembrem-se. A lógica disto, e já fiz alguns vídeos sobre como completar o quadrado, é esta. Que número tenho de adicionar aqui para que isto passe a ser um quadrado perfeito? Então, pensamos. Temos menos 8x. Dividimos-lo por 2. Porque o mesmo número, somado a si mesmo, dá menos 8. E depois elevamos isso ao quadrado. Metade menos 8 é menos 4. Menos 4 ao quadrado é 16. Se adicionarmos 16 a ambos os lados, dá isto. Podemos agora resolver. x menos 4 é mais ou menos 5. E por aí adiante. É essa a origem da fórmula resolvente. Bom, passemos ao próximo exercício. 16. Era a opção D. Muito bem. Dizem? Não. Vou copiar e colar todo o exercício. Ponho o cursor aqui e colo aqui. Qual das seguintes opções descreve corretamente a translação do gráfico? y igual a x mais 3 ao quadrado menos 2. Para o gráfico, y igual a x menos 2 ao quadrado mais 2. A translação y costuma ser muito fácil de determinar. Porque se tivermos... Vou desenhar um exemplo com o gráfico exemplificativo. Se tivermos o gráfico x ao quadrado, o gráfico x ao quadrado é mais ou menos assim. Deixa cá ver se consigo desenhá-lo. O gráfico x ao quadrado é mais ou menos assim. Quando x igual a zero estamos no ponto mínimo, qualquer outro valor faz o gráfico crescer, seja qual for o sentido. No gráfico de x ao quadrado mais 2, deslocamos o gráfico para cima. Este é o gráfico de x ao quadrado mais 2. Deslocamos o gráfico 2 unidades para cima. E no gráfico de x ao quadrado menos 2, deslocamos o gráfico 2 unidades para baixo. Isto é x ao quadrado mais 2. E isto é x ao quadrado menos 2. Como veem, o deslocamento ao longo do eixo dos y é muito fácil de determinar. Se o deslocamento é de menos 2 para 2, o gráfico terá de subir 4 unidades, certo? Esta é fácil de identificar. Basta olhar para perceber. O deslocamento é de menos 2 para 2, portanto é um deslocamento de 4 unidades para cima. Assim sendo, só pode ser a opção A ou a opção D. O deslocamento esquerda e direita costuma ser mais difícil de visualizar ou de interiorizar. Mas vamos tentar. Se este é o gráfico de... Voltemos ao original. Este é o gráfico de x ao quadrado, a linha amarela. Este é o gráfico de x ao quadrado. Agora faço-vos uma pergunta. Qual é o gráfico de x menos 3 ao quadrado? O deslocamento foi de 3 unidades no sentido negativo ou no sentido positivo? Intuitivamente, pensarão. Subtraí 3 e aqui, com menos 2, o deslocamento foi para baixo. Mas não. Aqui acontece o contrário. O que tenho de pensar é o seguinte. Qual é o valor de x que nos dá 0 ao quadrado aqui? E isso acontece quando x é igual a 3. Pensem assim. Estarmos neste ponto, quando x é igual a 3, é o mesmo que estarmos neste ponto, quando temos apenas x ao quadrado. Se adicionarmos 3 a isto, esta expressão passa a ser 0. Acima de 3 aqui é o equivalente de acima de 0 aqui. Abaixo de 3 aqui é o equivalente de abaixo de 0 aqui. Portanto, este gráfico deslocar-se a 3 unidades para a direita. x menos 3 desloca-se para a direita 3 unidades. x mais 3 irá deslocar-se no sentido oposto, porque, quando x é menos 3, é o equivalente a 0. Não escrevi isso. Então, vamos lá ver. x mais 3, se isto é x ao quadrado, x mais 3 é qualquer coisa deste género. Vou usar uma cor diferente. Com x mais 3, deslocamos o gráfico para a esquerda. Há duas maneiras de abordar isto. O deslocamento do eixo dos y é intuitivo, mas o deslocamento no eixo dos x pode não ser. Se tivermos 3 aqui, o deslocamento será no sentido negativo, para a esquerda. Então, para entendermos isto, devemos ter sempre em mente um conceito. Quando é que esta expressão é igual a 0? A expressão é igual a 0 quando x é igual a menos 3. É nesse ponto que temos 0 ao quadrado. E reparem, nestes gráficos, não estou a fazer nenhum deslocamento relativo ao eixo dos y. Então, isto desloca-se 3 unidades para a esquerda e isto desloca-se 2 unidades para a direita. Se isto é deslocado 3 unidades para a esquerda e isto 2 unidades para a direita, para passarmos deste gráfico para este, terá de haver um deslocamento de 5 unidades para a direita. x mais 3 ao quadrado, o gráfico, na verdade, x mais 3 ao quadrado menos 2 é aqui, certo? Para passar para aqui, temos mais 2. Portanto, deslocamos o gráfico 4 unidades para cima. E depois, temos de o deslocar para x menos 2. Portanto, este gráfico será aqui em cima. Deslocamos-lo 4 unidades para cima e 5 para a direita. Se não tiverem a certeza se devem deslocar o gráfico para a esquerda ou para a direita, basta verem que a diferença entre menos 2 e 3 é 5. E só esta opção é que tem um 5. Mas espero que compreendam o exercício um pouco melhor do que isso. Bom, vemos-nos no próximo vídeo.